Música E aí jovens, aqui é quem fala o Chusan e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG Dessa vez um produto lançamento, eu particularmente me esqueci que existia esse produto Mais um da série de dragões soberanos, dessa vez a coleção Lendas de Nova GX Pra quem não sabe o Nova é este continente aqui, do qual é a quinta geração, é a terra do nosso amigo Zoroark Onde temos esses dois dragões na época, os jogos da franquia e o bloco de série de cartas Chamava Black and White, né? Tipo, então preto e branco E aí a gente tinha aqui o Zekron como a versão do branco e o Reshiram como a versão do preto Era meio que invertido o nome deles, né? Apesar da cor de cada um, o Zekron é preto, o Reshiram é branco Então nós temos esses dois dragões de Nova representando E eles vêm aqui em uma arte alternada, eles estão aqui na versão regular Nos boosters de dragões soberanos você também consegue tirar eles na versão regular Mas aqui eles estão com arte alternada em versão promocional, bem da hora, né cara? Então aqui também a gente tem uma carta jumbo exclusiva dessa box Mais uma box premium com boosters de dragões soberanos Tô aqui desmembrando o produto porque a caixinha ela é bonita Ela é imponente, embalada como presente Eu tenho certeza que papai, mamãe e seu filho adoram receber esse tipo de presente Mas aqui pra nós, pra gente fazer o review Pronto, tirei tudo Agora a gente vai mostrar o que que vem realmente aqui nesse produto Pra começar nós temos seis boosters de dragões soberanos Uma coleção premium, onde você só consegue esses boosters Através desses produtos premium, né? Direcionados da coleção Você não consegue comprar esses boosters de forma avulsa Aqui tem um código onde você vai ganhar o Zekron e o Reshiram No Pokémon que seja online, né? Onde aqui já está mostrando Pokémon Estampas Ilustradas Online Então é onde você ganha já essas duas cartas Além de você ter elas garantidas na sua mão Você vai ter elas aqui também E aqui nós temos o Reshiram, Zekron e Kyurem 500 de vida Tá aqui com a logo Pokémon lendário E ele por uma energia de fogo, uma de água representando ali o Kyurem E uma elétrica representando o Zekron Ele dá, seja lendário, mil de dano Reshiram, Zekron e Kyurem embarcam em um ano de aventuras lendárias Tá aí da Five Bang Graphics Carta de 2018 Além de ser do tipo dragão, ela tem aqui a Pokébola Que é padrão dessa série, Pokémon lendário, né? Tá tendo várias e várias Você ganha essa carta Jumbo exclusiva desse produto E aqui nós temos as duas cartas que você ganhou Garantido, né, cara? O Zekron e o Reshiram Eles estão aqui com artes novas Bem interessantes O Reshiram, 180 de vida Do tipo fogo Por uma energia incolor Ele dá Procure por até duas cartas de energia de fogo no seu baralho E ligue-as a este Pokémon Em seguida embaralha o seu baralho Então ele dá um rush nele mesmo, né? Ele pega a carta do baralho Então no próximo turno, muito provável Ele já tá batendo com esses ataques insanos dele aqui Três energias de fogo no incolor Coluna abrasadora 110 de dano O Pokémon ativo do oponente agora está queimado E depois, pelo mesmo quantidade de energia Ele dá o vermelhão GX 180 de dano Você pode ligar cinco cartas de energia da sua mão Aos seus Pokémon como desejar Esta carta Competitivamente falando aqui no ocidente Ela não fez tanto sucesso Mas lá no Japão Ela bombou muito Teve muitos decks Topou bastante em torneios Cara, olha que lindo, hein, velho? O olho dele brilha Olha só São cartas muito bonitas, né, cara? Esse GX, na minha opinião Tá bem mais bonito do que o Restira normal Esse Restira alternativo Ele é uma carta promo Com um número de 137 A única forma de você conseguir essa carta É comprando essa box, tá? Então pra você que é colecionador Não vem só uma carta promo Vem duas Aqui a gente tem também o Zecron No mesmo jeito Agora ele é um número promo 138 Aqui no cantinho, tá? Com a condição promo Ele tem 180 de vida do tipo elétrico Ele por uma energia incolor Ele dá o gancho projétil Pra 10 de dano mais Se o Pokémon ativo do oponente For um Pokémon GX Ou um Pokémon X Esse ataque causa mais 60 de dano O dano desse ataque não é afetado por fraqueza Ou seja, por uma energia Ele dá 10 de dano Ou 70 Basicamente isso Por uma energia incolor Por três energias elétricas E uma incolor Ele dá o ataque de raios veloz Pra 80 de dano mais Joga duas moedas Esse ataque causa 60 pontos de dano a mais Pra cada moeda Pra cada cara, né? Então é 80 de dano Você pode subir até 120 de dano Com quatro energias Ele pode bater 200 de dano Só que a média aí Vai ser dar uma cara Uma coroa Você pode calcular aí 140 Mas no seu dia de azar Vai causar só 80 de dano mesmo Que é o dano base dele aí Se esse primeiro ataque dele Não fosse afetado por fraqueza Ou resistência, cara Tivesse efeito Sabe que fraqueza e resistência Seria uma carta bem boa Pensa um GX que tem fraqueza elétrico Você coloca uma energia qualquer nele Ele seria muito uma tete Se alguma carta dessa Tivesse no meta Você causaria 70 de dano Com faixa de escolha Iria pra 100 Mais a fraqueza 200 de dano Por uma energia de qualquer cor Seria extremamente absurdo Então é importante esse texto aqui Pra não deixar essa carta jogar Né? Tipo, ser tão roubada assim Pela mesma quantidade de energias Ele dá o raio voraz GX Pra 200 de dano O dano desse ataque não é afetado Por quaisquer efeito No Pokémon ativo do oponente Então Passa por cima de tudo Se falar que não toma dano de GX Vai tomar dano de GX Porém o GX é um ataque Que você pode usar só uma vez na partida Mas Quando você usar esse ataque do Zekron Ele vai passar por cima de tudo Então Esse daqui É o garantido que vem Tá? Na sua box Inicialmente falando Agora nós vamos pra parte Que você pode estar no seu dia de sorte E eu posso estar no meu dia de sorte Tomara que eu esteja no meu dia de sorte Mas eu também torço pra que você esteja Vamos abrir aqui os Boosters Que é a parte de loteria Aqui vai mudar o meu produto do seu Não vai vir a mesma coisa Mas Vamos abrir cartas Dessa coleção Dragões Soberanos Eu acho que a gente tá no dia de sorte Tá com cara Tá com cara Que vai ser hoje Vamos lá Essas box de Pokémon lendários São bem bonitas Eu quero ver sorte nelas Temos aqui Litem Horsey Darumaka Lygon Turtonator E uma Lapras Reverse Olo Ah que bate bem né Vulgo Enzo aqui Pra quem Tá acostumado já é inscrito Desse canal há mais tempo Vulgo Enzo Nossa amiga Enzo aqui Tá aqui um código pra vocês O oferecimento da Copag Valeu demais Vamos aqui Vamos Vamos aqui pro próximo Temos aqui o senhor Salamence Começamos aqui com Kengaskan Com arte bem antigona Kengaskan Uma Magikarp Um Wishwashi Wishwashi top hein Cara também Um Kombus Ken Feraligator Holográfico Bem bonito aí Com arte do Ken Sujimori E uma energia Psíquica Temos aqui mais um código Pra vocês Vamos lá Vamos tirar aqui Temos um Litten Totodion Phoebus Select Fogo É sempre bom tirar a carta Trainer dessa coleção Porque caso ela jogue É bem canseira você ter as 4 dela Temos aqui a Grifo de Dragão E um Blaziken Holográfico Seria uma carta muito interessante De tirar nesse booster Porém é uma carta que vem no deck inicial Tipo mais recente Então acabou que tirou muito brilho Dessa carta em si Mas teria sido uma ótima carta Há um tempo atrás aí De ter tirado nesses boosters Mas aí dela vir no deck inicial Também ajuda bastante a gente Acaba que não deixa encarecer Pra nós jogadores É um pouco bom isso Temos aqui o Sr. Salamence Pra você que comprou decks iniciais De Trovões Perdidos Você tem um desses aí Temos aqui o Sr. Swablo Um Gratini Salandite Boia de Substituição Temos uma Zinnia E E E Um Ishwashi Reverse Olo Tá aí hein Que aumenta 20 de vida E 20 de dano Nos ataques Do Ishwashi GX É um deck rogue Bem da hora Bem chatinho E eu acho que as pessoas Até esqueceram desse deck Se você reviver esse deck Você vai dar trabalho Pra algumas pessoas aí Próximas de você Veio uma outra rara aqui hein cara Coleções Dragões Soberanos Nunca decepciona Temos aí o Whopper Nosso amigo Melhor sanduíche do Burger King Torshik Jungmo Uma Milotic E E Uma Altaria GX regular Tá aí E a nossa última carta Uma energia de fogo E um códigozinho Pra vocês Tá aí Isso aí Lua 7.5 Dragões Soberanos Altaria É um pokémon dragão Com 200 de vida Por uma energia de fada E uma incolor Ela dá o tom límpido Pra 50 de dano Durante a próxima vez De jogar do oponente Previme Todo dano causado A este pokémon Por ataques De pokémon GX E X Então ela fica imune Se o deck do seu oponente Só bate com o pokémon GX E X Que não tá Muito favorável Nessa altura do campeonato Formato Normalmente A gente tá tendo Muitos pokémons Que não são GX e X Jogando Mas se esses pokémons Passarem a dominar o formato Você vai ficar imune No próximo turno Com esse ataque da Altaria Por uma energia de água a mais Ela dá o Gumi Sônico Pra 110 de dano O dano deste ataque Não é afetado Por quaisquer efeito No pokémon ativo do oponente Então Ultrapassa tudo E dá 110 de dano Então É praticamente um knockout Na maioria das vezes Lembra que é pokémon dragão Você pode colocar o estádio Que aumenta 10 de dano De pokémons noturnos E dragão Isso aí vai deixar você Numa certa Fechando alguns danos Por exemplo Contra Rupa E o GX dela Por uma energia de fala E um incolor Ela dá o euforia GX O pokémon ativo do oponente Agora está adormecido Cure todo o dano De todos os seus pokémons É uma cura em área Basicamente Vai curar em área E como um efeito extra Está deixando o pokémon ativo Do seu oponente dormindo Mas eu acho que a grande graça É curar todos os seus pokémons Um baita Golpe no coração Naquele turno Que o deck de spread Prepara Prepara Para ganhar de você No próximo turno E você Faz uma altaria do nada Ali Cura todo mundo E o deck de spread Só concede E vai apertar a sua mão Vai falar Obrigado Bom jogo E se for ali Já estiver acabando o tempo Assinará a filipeta Dentro de um torneio Vamos aqui O nosso último booster De dragões soberanos Começamos aqui Com o Corsola Suablo Charmander Croconal Temos uma última chance De blame Foil hein cara Interessante Você só pode jogar Essa carta Se ela for a última Carta da sua mão Compra duas cartas Para cada pokémon de fogo Que você tiver em jogo Tá aí Situacional Mas Uma baita carta de compra Principalmente se seu deck For de fogo Bem interessante O Sr. Blaine Uma carta holográfica Não é muito fácil Tirar essa carta Eu acho que é a primeira vez Que eu abro essa carta Na minha vida Dessa coleção Viu galera Inclusive Tá aí o códigozinho Para vocês No fim das contas A minha box Da coleção das lendas De um nova Eu saio daqui Com esse loot Além de todo o básico Ali eu saio com essas Três ultra raras Altaria Zecron E Rechirão Que na minha opinião É um loot bastante positivo Para uma box premium Então a gente tem Os códigos online A gente tem a cartinha jumbo Aqui Acaba que é uma coisa Bem interessante também De se ter De se guardar E é isso Espero que vocês tenham gostado Do meu review Tenham gostado da minha análise Temos aqui É uma box Que eu recomendo Para colecionadores Ela não tem um cunho Muito para o competitivo Nem o Zecron Nem o Rechirão Nesse momento Nessa altura do campeonato Se você joga mesmo Competitivo Eu acho que você precisa De uma ou outra Carta de dragões soberanos E nesse caso Eu acho que é mais interessante Você ter cartas avulsas Dessa coleção apenas Mas para você Que é colecionador Para você que joga Casualmente Essa box É um must have Porque Afinal de contas Você está levando Na faixa Automaticamente Zecron E Echiranja X Para sua coleção Para o seu fichário Isso vai ser uma coisa Bem bacana Bom pessoal Espero que vocês Estejam todos Passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E brofist dos brothers Para encerrar Tamo junto Valeu demais Peace